Na tarde desta terça-feira, no Clube Pinheiros, aqui em Pato Branco, um dos setores mais afetados pela pandemia, os promotores de eventos tiveram um importante encontro com profissionais de vigilâncias em saúde. Na reunião, foi tratado sobre pontos da portaria publicada na última sexta-feira, que determina o protocolo que deve ser seguido na realização de um evento na cidade. A portaria dá abertura para que cada evento que seja realizado dentro de Pato Branco seja apresentado um protocolo junto à vigilância, onde os profissionais da Secretaria de Saúde irão até o local para avaliar a situação como ela vai se encontrar e o protocolo dos profissionais que serão responsáveis por esses eventos. O coordenador, acompanhado dos profissionais da Vigilâncias em Saúde e Polícia Militar, ouviram as demandas e necessidades dos empresários do setor de eventos e o que pode ser alterado, na medida do possível, na portaria. Nós estamos dando uma abertura para um processo construtivo, onde tem a opinião também da população, né? Só que essa opinião vai passar pelo CRIVO e o protocolo nosso, de acordo com a avaliação dos decretos e portarias, que o jurídico do próprio município vai avaliar frente à situação da pandemia, né? Os promotores de eventos estão há mais de um ano sem trabalhar, por causa da pandemia, sendo assim um dos setores mais afetados pelo momento. Por isso, existe uma certa urgência de publicar o quanto antes a nova portaria, que permite a realização de eventos com os protocolos de saúde definidos. A gente pretende fazer isso essa semana ainda, é uma ideia nossa, né? Para facilitar enquanto os números estão arrefecendo, também que a gente oportunize, né? No momento que tem uma baixa do número e também com o máximo de cuidado e consciência de que a gente está promovendo, né? Porque não adianta a gente também chegar num patamar onde você, os números aumentando, tendo uma crescima significativa, a gente abrir.